E aí galera, é nós aqui de novo, vamos fazer mais um vídeo rapidinho de mais ou menos 10 minutos. Estamos aqui na base de Sukume com um plano de voo já pré-determinado, mas a ideia é testar o Takan, que é aquelas torres de orientação que faz com que você possa chegar na outra base apenas pelo rumo. Por isso vamos usar a base de Cabotelli como exemplo, a frequência é 133 e o Takan dela, para quem não consultar a documentação, é 67x. E aí a nossa configuração aqui, já não vamos reabastecer, apenas a aeronave já está ligada, por isso vamos rapidinho aqui pessoal. Vamos testar Takan, T-A-C-A-N, sistema de navegação onde você pode chegar até uma base sem rádio de comunicação, por isso bora lá. Beleza, já estamos aqui em Sukume, vamos só configurar o rádio aqui, para pedir autorização para... Vou ligar uma luzinha aqui, que só esse vermelho aqui para mim não dá. Pegada, 132... Esse barulho é do... é o freio de mão ligado, esquenta lá pessoal. 132... Vamos pedir para taxiar... Coisinha rápida pessoal, 10 minutinhos. Obrigado. É isso aí pessoal, fique aí, já já volto. Vamos mudar o seguinte. Vamos pegar um atalho aqui, que é a mesma coisa. Eu gosto de ir por lá, mas vamos passar por aqui, para andar mais rápido no vídeo. Nós não vamos voltar para a base mesmo. Tem de mudar um negócio nesse controle meu aqui, eu tinha colocado os freios com os dois pedaços. Eu tinha regulado os freios com as duas rodas. Vou ter que colocar em um só. Beleza. Bora lá, decolar, rapidinho. Subindo. Subindo. Quando ele alcançar 120, você pode puxar para trás. E 120 alcança rapidinho, né? Lembre-se bem pessoal, vídeos curtos. Lembra do vídeo anterior? Aqui é o meu sistema de navegação lá. Vou colocar em Ponte 1. Vou colocar aqui no mouse para vocês verem aqui. Vamos olhar. Espera aí, para facilitar a vida de vocês. Deixa eu só subir para 5 mil aqui. Espera aí, vamos gastar um pouco de combustível do contribuinte. Não precisar, mas para o vídeo ficar curto. Beleza. Sem pós combustão. Vamos virar para cá, para ficar mais fácil. Beleza. Vamos ligar aqui. Piloto automático, ligado. Pois bem, eu quero testar o Takan, né? Deixa eu ver aqui um negócio para vocês. Desculpa aí. É para onde nós estamos indo? Não, vamos ter de voltar para cá. Cabotelli. Cabotelli. ATC 133. Takan. Não vamos usar o ILS não pessoal. Não vamos pausar. E o Takan dele. é 67X. Vamos configurar aqui, para ver se nós chegamos lá. 67X. 67X. Estou achando que vou ter de colocar o ILS também. Espera aí pessoal. ILS 111.50. 111.50. Opa. Vamos aumentar o som aqui. 111.50. E vamos mudar a nossa amiguinha aqui para aqui. T-A-C. TAC é pra trás, viu? Dá pra ser que eu tá procurando ali, ó. Era 67X? Você colocou 76, filho. Oh, meu Deus do céu. Que vergonha. 67, filho. 67X. Era assim. Aí não vai chegar na base nunca, né? Tá vendo se... Aqui é o Roma. TAC. Beleza. Você tem que se orientar só por isso aqui agora. Rumo e distância. Distância, 27 milhas náuticas. Vamos ver se nós passa por cima da base. TACAM, pessoal. Navegação por TACAM. Coisa simples. Configure o ULS e o TACAM. No caso aqui, 67X. Aqui tá ligado pra receber e transmitir. E aqui marca o nosso rumo e distância. Se você tiver perdido aí, né? Ou se você não lembrar da frequência do rádio. Hehe. Se for à noite, você chega até na base. Você tá escutando dois sons. Um é do ULS e do TACAM. O segundo som mais forte é do TACAM. Se você quiser conferir, ó. Vamos diminuir o som do ULS aqui, ó. E só do TACAM. Esse é o som do TACAM. Aqui, ó. O som dele tá no máximo. Do ULS eu desliguei. Só pra... O vídeo ficar mais... instrutivo. Pra você não ficar com os dois sons misturados. Vamos descer pra mil pés. Porque estamos a 16 milhas. Da base de Cabotelli. Através de navegação do TACAM. Acho que você não pode descer muito, né? Vamos ligar o piloto automático aqui. E o nivelamento de altitude. Vamos passar por cima da base. E aí. O que é bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.